Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, gostei! Para quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live. Fazer o quê? Mano, por que você abriu o live, Saulão? Eu não abri uma live para sortear uma faca para a galera que estiver na live. Só quem estiver na live vai participar de sorte de uma faca. Sim, eu estou fazendo essas loucuras às vezes. E aonde que eu faço live? Na Twitch, twitch.tv barra solo. Se você quiser assistir, já segue lá, estamos juntos. Mas agora não vai ser para sortear nada não, que agora a gente vai abrir caixas de skins de CSGO no CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points no CSGO.net. E se você, você, você mesmo quiser depositar, você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALO, S-A-O-L-L-O para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar com boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viagem 2AP. E lembrando que utilizando o cupom SALO no CSGO.net, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro, que já está quase chegando ao fim, é de uma Carambit Lores Tati Trek no valor de 3.500 reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALO no CSGO.net. Quanto mais você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E mandar print nesse formulário aqui, que também está aí na descrição. Aí, SALO, se eu usar o cupom SALO 30 vezes, eu posso participar 30 vezes desse sorteio da Carambit. Exato, você vai ter 30 chances. E depois, eu não posso participar de mais nenhum. Sim, você vai poder participar de todos os sorteios. Então, tipo, uma vez que você usa o cupom SALO, você pode participar de todos. Uma vez que você usa 100 cupons do SALO, você vai poder mandar 100 vezes. Mano, vale a pena. Utiliza o cupom SALO no CSGO.net. O link está aí na descrição. Agora, vamos começar a abrir as caixas, mano. Porque hoje eu estou sem paciência. Hoje o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento. Vamos começar abrindo o quê? 5 caixas do Fallen. 5 caixas do Fallen. Como quem não quer nada? Deixa eu ler a galera aqui do chat. Estou ao vivo agora, nesse momento. twitch.tv.barrasal. Depositei e consegui a presa de não tirar print do seu cupom. Tem como pegar o histórico? Tem sim, mano. Ó, ganhamos uma USP que o conforma de uma Alpneonor, uma Alpes Imóvel, outra Alpes Imóvel. Nossa, top. Top demais. Ainda temos 260 bonus points. A do Fallen do bom. Vamos abrir agora do code, então. Vamos abrir 4 vezes a do code. Batalha. Fallen vs. code. Dá ali. A galera está pedindo essas Imóvel. E aí? E aí? Será que a galera merece essas Imóvel? Veio uma Casey Hartnett. É. 138. Tá bom. Tá bom. E agora vamos abrir uma do device, só que não tem muita nada. Perfeito. Tá. Ainda temos aqui no nosso inventário 431 dólares. E eu vou vender tudo. Porque eu quero, né? Vamos que vamos. Tem 1145 dólares aqui no site. E a gente vai fazer simplesmente uma das maiores loucuras em live que eu já fiz. Ó, mano. Se a gente vier me perguntar aqui no chat agora, a Bitcoin está cara. Será que vale a pena abrir ela? Vamos fazer a prova real. Vamos abrir 10 vezes a Bitcoin pagando 460 dólares para abrir essas 10 caixas. Vamos ver o que a Bitcoin vai nos dar. Tomara que ela tenha uma faquinha. Pelo menos uma faca, vai. Vamos ver o quê. Vem, 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 vem. Uh, 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 uh. Três facas. Pode ter valido muito a pena. 105, 105, 190. 495 a gente gastou. 459. Profite de 40 dólares. Uhul. Vamos que vamos. Ainda temos 685 dólares. Eu vou abrir caixas de faca agora. Por quê? Porque eu quero. Ah, temos as novas caixas do Sérgio Seguro.net. Temos a caixa Frankenstein, Evil Spirit, Michael Myers, Ghost Town e Trick or Track. Olha essa Trick or Track. Eu vou abrir 10 vezes a Trick or Track. Vamos ver. Tira essa camisa do Flamengo. É mengão, caramba. Pode ter dado bom, viu? Duas caixas interessantes. Não. 57, mas eu tenho uma grana. Uhul. Tô lascado. Tá, ainda temos 641 dólares. Eu vou abrir três vezes a caixa de faca. Três vezes a caixa de faca como quem não quer nada. Lucas, obrigado pelo sub. Vi o Dark também. Daqui a pouco vai aparecer a notificação aí na tela. ó, veio duas flips e uma Huntsman. Isso aqui tá sem animação. Opa! Deu ruim, hein? Vou vender essa flip aqui. Vou abrir mais uma. Ai, meu Deus do céu. Mais uma flip. Nossa, se passa pro M9 Marble Fade. Tá, ainda temos 66 dólares. Mas eu vou abrir uma Bitcoin. Quem confia que uma Bitcoin vai ganhar uma faca e digita um. Vem. Vem, faquinha. Vem. Vem, faquinha. Não. Vem uma masterpiece. Tá bom, vamos por aprimoramento agora. Vamos ver quanto que a gente tem aqui no final das contas. Mil dólares. Mil dólares em 14 skins. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Vou tentar o aprimoramento dessa masterpiece pra uma Falcon. Falcon Forest de Tibet. Ha. Achei que ia dar bom. Achou errado, otário. É, eu vou tentar. Nossa, pera aí. Eu tô bugado até aqui agora. Trinta dólares. Vamos ver o que a gente ganha. Uh, 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 uh. Trinta dólares virou uma luva. Me respeita. Me respeita, tá. Agora a gente vai vir. Mano, quem confia? Quem confia digita um. Quem confia digita um. Um contrato de trocas com mil dólares. Seis facas, uma luva e duas skins vermelhas. Mano, eu confio na Delore. Eu confio na Delore. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Fui. Fui. Se foder. Provavelmente vinha Field Tested ou StatTrek Field Tested. Mano, eu vou pro tudo ou nada, tá ligado? Eu tô querendo essa M9 Marble Fade, mano. Eu tô querendo ela. Eu tô querendo essa M9 Marble... Na verdade, eu tô querendo uma M9 Gama Doppler, né? Só que eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Já tentei umas três vezes ganhar essa faca e não vem. Dá pra gente tentar uma M9 Marble Fade. Galera da Twitch, galera da Live que tá aqui agora, junto com o Menino Saulo. Gama Doppler ou Marble Fade? A Gama Doppler, 60% de chance. A Marble Fade, 54%. Gama, Gama, Gama... Nossa, todo mundo falando Gama Doppler. Tipo, o chat inteiro falando Gama Doppler. Se eu perder, mano, sério. Se eu perder, eu vou vender alguma skin minha no CS e vou abrir uma porrada de caixa, cara. Aquelas caixas fodidas de cara. Foi. Uh! Prometi, vou ter que fazer, mano. Ah, e hoje eu tive azar no csgo.net. Se liga, o que eu vou fazer? 420 compras. Mano, eu quero abrir. Sabe qual caixa que deu vontade de eu abrir? Mano, eu vou abrir duas caixas dessas. Se eu ganhar, se eu ganhar a Casey Harden, Blue Jam... Vai segurando. Ó, dois novos itens no inventário. Já foi. A primeira já foi. Vem. Vem Blue Jam. Ah, passou ela, mano. Ah, nem pra vir aqui. Vem cá. Vem cá. Todo mundo... Tá todo mundo vindo chat. Ah, cá. 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 Uh, 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 uh. Ah, mano, minha sorte. Meu azar hoje tá... Nossa. Conseguimos ripar no CSGO e ripar no CSGO. Eu não suporto mais. Mano, R$69 ainda tem. R$69. Mano, eu vou dar essas duas skins. 37, 37, 70 pila Quem quiser ganhar essas duas skins Comenta aí, deixa no comentário E pode comentar quantas vezes quiser e deixa o seu trade link do lado Não precisa comentar nada específico não Pode comentar qualquer coisa que já ganha, é isso aí Bora, bora, bora Imagina ver a faca, mano Mano, eu fiz um contrato de mil dólares Depois eu fiz um Mano, que azar Na moral, eu tô numa maré de azar No CSGO O bagulho tá tipo, é louco Bora, agora, a última caixa, mano Última caixa do vídeo Pô, tá 14 conto cada chave 14 Bora Última caixa do vídeo, vamos ver a última chance De a gente ter alguma coisa Não Tá maluco, mano Sério, eu vou sortear essas skins aí nos comentários Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Comenta alguma coisa, o seu trade link do lado Conseguimos ripar no CSGO.net E ripar na Valve também Lembrando que no CSGO.net você pode tentar a sua sorte O link do site tá na descrição Só não faz contrato, mano Dica do menino saldo pra vocês Não façam contrato Né, tô com azar demais Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu não vou desistir Eu vou atrás da M9 Gamma Doppler Sem parar, mano Na moral Eu vou atrás dela Então, se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.